Olá, cursistas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao curso de Letras Libras. Meu nome é Rodrigo Veloso, sou professor da disciplina de Psicolinguística. Minha formação profissional é, sou doutor em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou professor da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura no Colégio Federal de Tecnologia de Minas Gerais, o Cefete. Estou confiante que faremos um trabalho produtivo, substancial e dinâmico. Conto com a colaboração, empenho e dedicação de todos, para que isso se concretize. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada indagação deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Antes de adentrarmos ao conteúdo desta disciplina, faça necessário que conheçam o que de fato irão estudar. Vamos visualizar a emenda de nossa disciplina a saber. Nesta emenda, nós teremos como proposta o estudo dos modelos e teorias explicativas da aquisição, desenvolvimento, processamento e uso da linguagem, especialmente no que tange a objeto de estudo, métodos e procedimentos de análise psicolinguística. Teremos também como justificativa e objetivo a seguinte questão, que a disciplina tem como finalidade discutir os fundamentos filosóficos e epistemológicos da psicolinguística e os principais posicionamentos da relação entre linguagem e cognição, com vistas ao desenvolvimento de uma visão crítica por parte dos alunos. Apresenta também, sob uma ótica crítica, modelos e teorias da aquisição, desenvolvimento e processamento da linguagem, além de métodos e procedimentos de análise. A disciplina é de fundamental importância para o aluno do curso de Letras Libras, visto que o objetivo é desenvolver, em futuros professores e ou pesquisadores, posicionamentos críticos a respeito de questões psicolinguísticas, inerentes à condução bem-sucedida da prática docente. No conteúdo programático de nossa disciplina, teremos também antecedentes filosóficos e históricos, a origem da psicolinguística, desenvolvimento dos estudos psicolinguísticos no Brasil, psicolinguística, delimitação do objeto de estudo e metodologia, campo de atuação da psicolinguística, psicolinguística e língua de sinais, psicolinguística e sua relação com as novas ciências. Nossa metodologia de trabalho será através de aulas expositivas, leitura e análise de textos, seminários e trabalhos práticos. A avaliação de nosso trabalho será também por meio de avaliação presencial, que valerá 30 pontos, avaliação online individual, total de 20 pontos, atividades práticas como seminário, por exemplo, 20 pontos, participação nos fóruns da discussão da disciplina, 10 pontos, participação nas atividades propostas pelo professor, 10 pontos, e autoavaliação, 10 pontos. Teremos como bibliografia básica as seguintes obras e seus respectivos autores. Rosemary Bernieri de Souza, Capitaniuki, com a obra chamada Psicolinguística, e será, faz parte do nosso caderno didático, será com ela que nós utilizaremos com mais frequência, e dentro também outros autores, que depois vocês podem ver com mais tranquilidade. Na bibliografia complementar, nós também temos outras sugestões de referências bibliográficas, que vocês também podem pesquisar a respeito, e que nós também trabalharemos a respeito também desses autores, bem como as suas obras. Eu oriento todos os discentes do curso de Letras Libras para que mantenham contato frequente com o tutor de seu polo, seja ele presencial, seja à distância, a fim de sanarem possíveis dúvidas e questões inerentes ao estudo da disciplina, teremos também plantões em que poderão esclarecer tudo o que ficar pendente quanto às atividades, bem como sobre o conteúdo ensinado. Depois de feitas as apresentações e orientações sobre as questões metodológicas, estruturais e avaliativas de nossa disciplina, vamos estudar o que de fato é a psicolinguística. Conforme nós vemos no slide, a psicolinguística é uma área de estudos interdisciplinar entre a linguística, a psicologia e as demais ciências, que busca explicar como o ser humano adquire, utiliza, desenvolve e aprende a linguagem. A psicolinguística, considerando sua trajetória e seu atual estágio de desenvolvimento, nasce com o primeiro ser humano, na constituição do seu cérebro, na sua primeira emoção, na sua primeira tomada de decisão, no seu primeiro pensamento, na sua primeira linguagem. Nesse nascimento, surge o grande objeto de estudo psicolinguístico, hoje definido como linguagem e cognição. Nos próximos slides, veremos algumas informações sobre o surgimento da psicolinguística. Inicialmente, teremos principais processos discutidos pela psicolinguística, como a compreensão da linguagem, produção e aquisição. A natureza da linguagem. Compreensão quer dizer o quê? Que processos mentais capacitam as pessoas a compreender o que as outras pessoas falam? A aquisição, teremos. Como as crianças desenvolvem as habilidades de compreensão e fala? Na produção, que processos mentais capacitam as pessoas a falar o que falam? O surgimento da psicolinguística acontece nos anos 50, na Universidade de Cornell, mais precisamente no seminário entre linguistas e psicólogos, que teve como objetivo reunir as informações sobre as pesquisas realizadas no campo da compreensão e da expressão verbal. Daí, obtivemos a psicologia da aprendizagem, que está ligada à área da psicologia cognitiva. A linguística, por sua vez, ela tem o intuito de explicar a linguagem, cientificamente e sistematicamente, bem como a teoria da informação, que possui esquemas de comunicação, conforme veremos no próximo slide. Na teoria da informação, nós temos lá a fonte da informação, que é a mensagem, o transmissor, que emite um sinal, temos também o canal por onde passa essa mensagem, que é a fonte de interferência, temos o receptor, que vai receber esse sinal ou essa mensagem, e temos o destino que vai chegar até esse receptor, que vai receber essa mensagem. Nessa perspectiva, a psicolinguística se encarregaria de estudar os processos de codificação e decodificação, levando em conta as características próprias dos sujeitos que trocam mensagens. Três principais áreas de estudo, além da psicologia, contribuíram para a compreensão da psicolinguística. Primeiramente, a linguística, que é o estudo da estrutura, da formação e alteração da linguagem oral, escrita e simbólica. A neurolinguística, que é a relação entre o cérebro e a produção da linguagem. A sociolinguística, que tem por objetivo a relação entre o comportamento social e a formação e aprendizagem da linguagem. Atualmente, é foco da neurociências. A psicolinguística é uma ciência interdisciplinar, híbrida, ou seja, uma ciência resultante da junção entre a psicologia e a linguística. Ela nasceu em 1950, conforme já foi dito anteriormente, quando os linguistas se interessaram pelo funcionamento da mente e em saber como a linguagem se processa na mente. Inicialmente, houve uma grande dificuldade para que os linguistas, de fato, conseguissem conhecer mais sobre como se dava esse processamento, uma vez que a psicologia da época, vista enquanto ciência comportamentalista, acreditava que o estudo da mente era inacessível, como uma caixa preta, sobre a qual os estudos científicos não poderiam acontecer. Por outro lado, a linguística de então, de domínio estruturalista, estava focada em um estudo sistemático das línguas, com especial enfoque à fonética fonologia e à morfologia, tendo muito pouco a dizer a respeito da construção de sentido. Para o autor Esterberg, a psicologia moderna se originou por meio de uma fusão entre a filosofia e a fisiologia, medicina. A filosofia vista como introspecção e a fisiologia como empirismo. Ele diz que... Vamos ver no slide. À medida que a psicologia se tornou crescentemente uma disciplina científica focalizada na mente e no comportamento, ela divergiu gradualmente da filosofia e da medicina. Atualmente, embora a psicologia, a filosofia e a medicina estejam essencialmente separadas, não estão de forma tão completa, pois muitas questões psicológicas permanecem arraigadas em temas tanto filosóficos quanto fisiológicos, com relação a vários aspectos da cognição. A partir do duplo foco, mente e comportamento, acabou por acarretar uma bifurcação entre duas perspectivas. A primeira visa compreender a mente humana pelo estudo de suas estruturas, configuração dos elementos, como fazemos ao estudar as estruturas anatômicas do corpo. A segunda, estuda as funções de cada organismo, ou seja, o processo como é realizado no estudo da fisiologia, que é a medicina. Dessas duas perspectivas, foram derivadas três correntes de pensamento, o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. O estruturalismo, como o nome sugere, busca entender a estrutura da mente e suas percepções, analisando tais percepções em seus fatores constituintes. Um dos principais precursores dessa corrente foi o psicólogo alemão Jundert, que se interessou pelos fenômenos da linguagem, procurando neles a chave da psique humana. O funcionalismo, por sua vez, ele focaliza os processos de pensamento e não o seu conteúdo, ou seja, como a mente funciona. Pelo fato de outros funcionalistas utilizarem uma série de métodos com o objetivo de chegar às respostas desejadas, originou-se a visão pragmática, sendo William James um dos primeiros seguidores dessa orientação. Os pragmáticos se interessavam, se interessam, na verdade, em saber o que as pessoas fazem e como esse conhecimento pode ser aplicado às questões práticas, como, por exemplo, o desempenho escolar das crianças. O associacionismo acredita na síntese integradora entre os fatos ou as ideias e sua associação na mente que resultam numa forma de aprendizagem. Um dos associacionistas, Hermann Ebighaus, no final de 1800, aplicou sistematicamente esse princípio, estudando seus próprios processos mentais, através de técnicas experimentais rigorosas. Outro associacionista, Eduard Lee Thorndisky, acreditava que um organismo aprende a responder em uma determinada maneira o efeito em uma dada situação, se for repetidamente recompensado por fazer isso, a satisfação que serve como estímulo para as futuras ações. Uma versão extrema do associacionismo é o behaviorismo, que focaliza a associação entre um estímulo observado a uma resposta também observada. Skinner foi um dos teóricos mais radicais, sugerindo que todo o comportamento humano poderia ser explicado pelas relações estímulo-resposta, sendo essas verificáveis por meio da observação do comportamento animal. Assim, rejeitando mecanismos mentais, ele aplicou genericamente esse modelo à aprendizagem, à aquisição de linguagem e ao comportamento social humano. É perceptível que a disciplina apresente questões que, no primeiro contato, pareçam densas e de difícil compreensão. Porém, no acesso frequente ao conteúdo e nas leituras que farão posteriormente, vocês perceberão que o processo se dá de maneira singular e substancial. Da mesma forma que a psicologia, a linguística foi influenciada por antecedentes históricos que remontam à filosofia platônica. Nascia nessa fase duas visões opostas sobre a linguagem. A linguagem como fonte de conhecimento ou como simples meio de comunicação. A linguística histórica passou por várias transformações desde os gramáticos gregos e romanos até o século XIX, quando se firmou como ciência autônoma. De uma disciplina normativa que visava regras para distinguir as formas corretas e incorretas, transformou-se em instrumento de fixação, interpretação e comentário de textos. Dessa fase, passou para o período da filologia comparativa, na tentativa de se buscar uma linguagem, uma língua mãe, da qual todas as outras teriam derivado. Até aqui, a língua era vista como produto, mas Humboldt começou a ver a língua de uma perspectiva diferente, conforme veremos no slide. Primeiramente, a de que ela teria duas formas, uma externa, os sons e uma interna, sua estrutura, sua gramática e seu significado. A segunda possibilidade é a de que ela é um produto dinâmico, uma atividade vista como energia, definida como a capacidade do espírito humano de usar sons articulados para expressar num número infinito de sentenças. As ideias de Humboldt foram absorvidas pelo psicólogo Hundet e se estenderam para o estruturalismo linguístico e para as gramáticas gerativas. Saussure e Chomsky partem de algumas concepções humboldtianas para criar suas dicotomias sobre seu objeto de estudo. A partir de agora, recordaremos alguns dos conceitos de Saussure, que muito contribuiu para o desenvolvimento da ciência linguística. Eu digo recordaremos porque vocês estudarão mais detidamente esse processo na disciplina de introdução aos estudos linguísticos. Saussure é considerado o pai da linguística e que, a partir de suas concepções sobre língua e linguagem, a corrente estruturalista foi instaurada, delimitando o objeto e método da linguística enquanto ciência autônoma. Como podemos verificar, a corrente estruturalista vista anteriormente na psicologia de Jundit repercutiu também nos estudos linguísticos. Saussure tenta, sim, compreender a língua estudando as partes internas do fenômeno linguístico, isolando, pois, a estrutura, que é a langue, de sua matéria, que é a parole. Segundo Peter Falvey, vamos ver no slide, A discussão sobre a linguagem focalizando os processos mentais já havia sido evidenciada por Ferdinand de Saussure no livro Curso de Linguística Geral, de 1916. A ideia só ganhou destaque anos mais tarde, com Noa Chomsky. Saussure considerava a língua um sistema de signos, uma entidade bifacial que compreendia um significante e um significado, definidos em termos psicológicos. Significado, significante, que é igual a signo. O signo linguístico é uma realidade percebida pelos sentidos humanos, que se refere a uma realidade que está presente. Este sinal é composto de um significante, significado e referente, entre as quais existe uma relação inseparável. O signo, por sua vez, é uma unidade psíquica, abstrata e com duas faces, o significado, que é o próprio conceito, e o significante, que é a imagem acústica, memória do som na mente do falante. Estes dois elementos, o significante e o significado, estão intimamente unidos e são regidos por dois princípios, a linearidade e a arbitrariedade. A linearidade significa que o discurso se organiza em linha reta, respeitando uma ordem, pois não há como se pronunciar dois sons ao mesmo tempo. A arbitrariedade diz respeito à conexão de uma ideia a um nome. Para Saussure, o conceito suscita no cérebro um fenômeno inteiramente psíquico e isso é possível porque a língua é, antes de tudo, um sistema representado no cérebro dos interlocutores. Embora afirme a existência do fenômeno material, a propriedade psicológica é que será considerada em sua teoria. A corrente estruturalista também teve seus precursores, nos Estados Unidos, por exemplo, como Eduard Sapie e Leonard Bloomfield. Este último recebeu influência da psicologia da linguagem de Hundet. No entanto, numa abordagem completamente contraditória, em 1933, ele publicou um segundo livro com cunho totalmente behaviorista. Assim, se definiam as duas ciências que originaram a nova disciplina científica. Mas, embora houvesse psicólogos que se baseavam nas teorias linguísticas e linguistas que adotavam os princípios teóricos da psicologia, o diálogo entre as duas não se efetivava. A solidificação das duas áreas, enquanto ciências que se interessavam pelos aspectos da linguagem verbal, induzia a busca de uma linguagem comum entre ambas. Mas isso não se efetivou de forma consistente, em parte pela ascensão do comportamentalismo em psicologia e o consequente abandono de métodos introspectivos e, por outro lado, pelo fato de estruturalistas como Bloomfield eliminarem a semântica do escopo da pesquisa linguística. A colaboração interdisciplinar entre psicólogos e linguistas foi principalmente motivada pelo aumento do acervo de pesquisas e teorias que viabilizaram a tentativa de uma união das duas áreas que, nesse momento, recebiam forte influência da teoria da informação. devido a essa interdisciplinaridade, a psicolinguística é, simultaneamente, psicologia e linguística e trata-se de uma disciplina científica relativamente nova que se consubstanciou em dois importantes seminários onde se reuniram alguns representantes da psicologia, da linguística e da antropologia. foi uma longa gestação até o marco que aconteceu no seminário de verão da Universidade de Cornell em 18 de junho a 10 de agosto de 1951. Nesse encontro, alguns especialistas concluíram que ela estava pronta para vir à luz do mundo científico. Assim, seu registro como ciência autônoma se firmou um outro encontro de verão na Universidade de Indiana em 1953. Os estudiosos responsáveis pelo seu nascimento foram psicólogos como Osgood, Carroll, Miller e linguistas como Sibioch, Lousbury. Dessa colaboração originou-se um livro Psicolinguística, o qual lançou as bases programáticas e a tentativa de síntese das teorias multidisciplinares que as embasaram. Dadas essas noções, a psicolinguística tomando como base a historicidade que é pertinente ao seu aparecimento justifica sua importância por vir de encontro às tendências e necessidades que se manifestaram nas ciências humanas da década de 50. Pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeira videoaula em que nós vimos realmente como surgiu a psicolinguística e qual a sua importância para o nosso estudo aqui nessa disciplina. Agora eu quero apresentar a vocês a atividade proposta em relação ao que nós vimos anteriormente. Vamos a ela. Nesse momento, vocês terão de ler o texto da Leonor Esclia Cabral intitulado Processamento da Leitura Recentes Avanços das Neurociências e posteriormente responderão o exercício proposto a saber. São sete questões que foram feitas de acordo com o texto da Leonor Esclia Cabral e vocês terão de responder agora com o tutor presencial. A primeira questão vocês vão descrever o que a autora diz sobre o analfabeto funcional e qual a visão da Unesco acerca dessa situação. A questão 2 a autora menciona sobre a realidade desse alarmante problema em alguns países principalmente no Brasil. Apresente-nos essas informações e em qual deles tal situação está talvez sanada. A questão 3 diz respeito quais são as principais dificuldades na alfabetização apresentada pela autora. questão 4 temos uma afirmação onde ela diz a capacidade de aprender a ler e a escrever é exclusiva da espécie humana fecha aspas. Vem a pergunta agora quais são fatores quais fatores Esclia Cabral nos apresenta para explicar tal posicionamento. A questão 5 vocês vão relatar sobre os experimentos conduzidos por D. Rayne e colegas e qual resultado obtiveram quanto a região occipitotemporal ventral do hemisfério esquerdo e direito. A questão 6 sabemos que há uma importante evidência empírica das neurociências que diz respeito ao processo das invarianças explica o que é invarianças espacial e de fonte. E por fim a questão 7 qual é o objetivo do projeto Lei e Ser combatendo o analfabetismo funcional. Então apresentei a vocês as questões a serem realmente resolvidas em sala de aula e o tutor estará com vocês ajudando a resolver essas questões eu também estarei nos plantões e também nos fóruns tira dúvidas e qualquer indagação que vocês tiverem sugestões eu estou à disposição por e-mail então acessem também nossa sala virtual que vocês terão maiores informações a respeito da disciplina então desejo a todos boa sorte bons estudos e um forte abraço até a próxima Música Música Legenda por Sônia Ruberti